Aê, Ciborra, cabeça feita, hein, malandro? Simbora, olha os trabalhos. Falou. Menino, diga teu nome Que cabeça abençoada Brinca, mas diga o prenome Tua coroa tá formada Brinca, mas diga teu nome Olha aí, os cabeças feitas do morro do Baré Quem manda em minha cabeça É o pobre, a prata, o ouro Foi até Minas meu nome Mineira, tô de tesouro Cadê-la? Cuidado Que lashe os cachorros Iliúdo, diga Teu nome De Gala, diga De cabeça abençoada Da parte ti como Teu nome Tua coroa seaco Lear Quem manda em minha cabeça Peixes do rio e mares Oriade pesca em meu nome Peixes do alimento dos lares Lere-pum, lere-pum, lere-pum da Lere-pum, lere-pum, lere-pum da Oh, Mirá, bota uma cana aí que eu toco Perigo, depois eu passo Perigo, diga que eu to... Digá-la, digá-la, digá-la Em cabeça abençoada Em cabeça abençoada Em gramático, prenome, prenome O nosso rata-forma Quem manda em minha cabeça São linhas, lãs e tecidos Oria de tésis, meu nome Excelão dos bem-vestidos Pois o cachorro fez eu cortar o pé No meio do caminho E me contiga teu nome Diga lá, diga lá, diga lá Em cabeça abençoada Em camático, prenome, prenome O amor a transforma Aí rapaziada, se arranca que tá esquisito Os homens tá lá embaixo Queimando em minha cabeça É um bom futuro nas erras Moriade profis meu nome Jogo buz e sou profeta Pedalezão, me frete essa raposa então vou cortar um papai Diga lá, diga lá, diga lá De cabeça abençoada Fica mais, diga o prenome Prenome, prenome Sua coroa tá formada Vem, vamos! Arruma essa roupa aí que eu vou dançar um balha agora Vem, vem! Arruma essa roupa aí que eu vou dançar um balha agora A paisagem colorida Bordando a estrada Enfeitando a vida Imagem querida Ferindo a lembrança Negrau primitivo de verde esperança Que distante ficou E a saudade Em ser presente teimou E a saudade Em ser presente teimou O tempo seguiu Em frente sempre indiferente No rumo futuro Sem se incomodar Que a gente anseia somente Por um porto seguro E tudo afinal se acaba E tudo afinal se acaba O mundo desaba Sobre o pão e o ruim Deixando só memórias Que contam histórias Que também tem fim Deixando só memórias Deixando só memórias Que contam histórias Que também tem fim A paisagem A paisagem colorida Rodando a estrada Rodando a estrada Enfeitando a vida Imagem querida Ferindo a lembrança Decrau primitivo De verde esperança Que distante ficou E a saudade Em ser presente teimou E a saudade Em ser presente teimou O tempo seguiu Em frente sempre indiferente No rumo futuro Sem se incomodar Que a gente anseia somente Por um porto seguro E tudo afinal se acaba O mundo desaba Sobre o pão e o ruim Deixando só memórias Que contam histórias Que também tem fim Deixando só memórias Que contam histórias Que também tem fim Deixando só memórias Que contam histórias Que também tem fim Deixando só memórias Que contam histórias Que também tem fim Deixando só memórias Deixando só memórias Que não tem fim Deixando só memórias Que não tem fim Deixando só memórias Fala aí 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 Seu Nicomédia, entretanto, me disse que o santo pra ele mandou Só deixar que eu casasse provando que em vez de malandro sou trabalhador Quero ter alguém que tome conta de mim Não suporto mais ficar sozinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Ana Rosália da Silva, que é filha nativa da dona neném Me chamou pra um tremendo pagode, juca, bigonde, arroz e xerém Eu disse a Ana Rosália, sem fogo de palha, tu mande e não pede Mas só vou se tu levar a pilha da dona Cecília com o Nicomédia Quero ter alguém que tome conta de mim Não suporto mais ficar sozinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Volte em rosa, o filósofo Essa mulata formosa é a fruma cheirosa da ala das damas Do famoso terreiro de bomba, da escola de samba, só chora quem ama Eu que jamais vi pastora, tão perturbadora, tão nega e tão bela Na maior privação de sentidos fiz esse partido chorando por ela Quero ter alguém que tome conta de mim Não suporto mais ficar sozinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Disse-me o avô Cambinda que a minha mandinga só vai ter remédio Eu cavando juntando com a filha da dona Cecília com seu Nicomédia Seu Nicomédia entretanto me disse que o santo pra ele mandou Só deixar que eu casasse provando que em vez de malandro sou trabalhador Seu Nicomédia entretanto me disse que o santo pra ele mandou Seu Nicomédia entretanto me disse que o santo pra ele mandou Não suporto mais ficar sozinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho Preciso de uma companheira que me dê conforto e carinho E perfumense, cheiroso como uma flor Nesse corpinho dourado, iracema meu amor Quem te deu tanta beleza, quem te fez assim dessa cor Foi obra da natureza, a mão de nosso senhor E mais quem te deu, iracema, quem te deu E mais quem te deu, iracema, quem te deu Esses cabelos tão negros, essa meiguice molhar Esse gosto de veneno, iracema, quem te deu E mais quem te deu, iracema, quem te deu E mais quem te deu, iracema, quem te deu Que perfumense, cheiroso como uma flor Nesse corpinho dourado, iracema, quem te deu, iracema, quem te deu Mas 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 quem te deu, irá ser uma pente de Deus Mas quem te deu, irá ser uma pente de Deus Mas quem te deu, irá ser uma pente de Deus Mas quem te deu, irá ser uma pente de Deus A Tristeza A Tristeza A Tristeza E hoje Vivo em pleno mar de rosas Colhendo flores cheirosas Num jardim com mais prazer A Tristeza Que vivia Ao meu lado Me deixando amargorado Graças a Deus Foi embora Do amor Que sem dó, sem piedade Fez tamanha crueldade Já nem me lembro agora Sou feliz Tem alguém pra me adorar Construir um novo lar Em boa hora Alguém Que me trata com ternura Uma linda criatura O modelo de senhora O germe Que vivia em meu caminho Trocou flores por espinho Fez tudo pra me ferir Pensou Que fosse mais lucrativa A iniciativa De me trair Mas Deus Que é bom E justiceiro Me deu um amor Verdadeiro Pondo o fim No meu sofrer E hoje Vivo em pleno mar de rosas Colendo flores cheirosas Num jardim com mais prazer Não, não posso Deixa de assoviar Vivo em pleno mar de rosas Vivo em pleno mar de rosas Vivo em pleno mar de rosas Não, porque a sorriendo Eu não posso chorar Devo esquecer Uma grande ingratidão Não deixarei morrer Alegria em meu coração Devo esquecer Uma grande ingratidão Não deixarei morrer Alegria em meu coração Eu não posso Deixar de sentir Deixar de sentir Alegria sem ter O remorso Engana a mim mesmo Para esquecer Tem que ser assim Vou assoviando Vou assoviando Eu não posso Eu não posso chorar Devo esquecer Uma grande ingratidão Não deixarei Deixar de sentir Alegria em meu coração Eu não posso Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Se eu passo bagaço Você quer comer Fazer o que eu faço Ninguém quer fazer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Se eu passo bagaço Você quer beber Se amassa o melasso Você quer comer Fazer o que eu faço Ninguém quer fazer Deixa a cana moer É bom saber Que a gente dá laço Em cada aço Mas é que com corda de aço Ninguém deu o laço Que não vai prender Ponta de osso Se aponta com pedra e esforço Depois se ela pega o pescoço É mais uma reza Pra gente beber Corpo de cobra Até quando corre se dobra Quem fica parado não sobra Quem morre de medo Não sabe morrer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Se eu passo bagaço Você quer beber Se amassa o melasso Você quer comer Fazer o que eu faço Ninguém quer fazer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Se eu passo bagaço Você quer beber Se amassa o melasso Você quer comer Fazer o que eu faço Ninguém quer fazer Deixa a cana moer É bom saber Que galo de briga não canta O som que lhe sai da garganta É um grito de guerra Que não quer prender O tabuleiro de dona paiana Tem cheiro Que chega na boca primeiro Que é a cor do tempero do dendê Água de pinga Não fica na ponta da língua Quem já lhe conhece Nem xinga Engole depressa Pra ela descer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Se eu passo bagaço Você quer beber Se amassa o melasso Você quer comer Fazer o que eu faço Ninguém quer fazer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Se eu passo bagaço Você quer beber Se eu passo bagaço Você quer comer Fazer o que eu faço Ninguém quer fazer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Deixa a cana moer Se eu passo bagaço Você quer beber Se eu passo bagaço Você quer comer Fazer o que eu faço Ninguém quer fazer Deixa a cana moer Eu sinto uma dor no coração Mas não é paixão É porque mandei uma carta para alguém que gosto E até hoje eu não tive nenhuma resolução Não mandou resposta E eu não sei se ela gosta de mim ou não Não mandou resposta E eu não sei se ela gosta de mim ou não Me disse o portador que a carta ela não rasgou Guardou para uma recordação O meu coração vive em consignação Sem saber se ela me quer ou não Eu sinto uma dor no coração Mas não é paixão É porque mandei uma carta para alguém que gosto E até hoje eu não tive nenhuma resolução Não mandou resposta E eu não sei se ela gosta de mim ou não Não mandou resposta E eu não sei se ela gosta de mim ou não Me disse o portador que a carta ela não rasgou Guardou para uma recordação O meu coração vive em consignação Sem saber se ela me quer ou não Eu sinto uma dor no coração Mas não é paixão É porque mandei uma carta para alguém que gosto E até hoje eu não tive nenhuma resolução Não mandou resposta E eu não sei se ela gosta de mim ou não Não mandou resposta E eu não sei se ela gosta de mim ou não Não mandou resposta E eu não sei se ela gosta de mim ou não Não mandou resposta E eu não sei se ela gosta de mim ou não Meu maracatu é da coroa imperial Meu maracatu é da coroa imperial É de temas porque ele é da casa real É de temas porque ele é da casa real No tempo, no tempo que o Brasil ainda era Um simples país colonial Pernambuco foi o palco da história Que apresentamos nesse carnaval Com a invasão dos holandeses Os escravos fugiam da opressão E do jugo dos portugueses Esses revoltosos Ansiosos pela liberdade Nos arraias dos palmares Buscavam a tranquilidade Surgiu nesta história um protetor Samba, o divino imperador Resistiu com seus guerreiros em sua troia Muitos anos ofurou dos opressores Ao qual os negros refugiados Rendiam respeito e louvor Quarenta e oito anos depois Em luta e glória Terminou o conflito dos comares E lá do alto da serra Contemplar sua terra Viu em chamas a sua glória E num lance impressionante Zambi no seu orgulho se precipitou Lá do alto da serra do gigante Meu maracatu etacolou o imperial Meu maracatu etacolou o imperial É de Pernambuco, ele é na casa real 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 No terreiro de ferro velho e julga No terreiro de ferro velho e veleza No terreiro de ferro velho e julga 창ulo, let's chancel, let's chancel Não chancel agora No terreiro de ferro velho e iaiá Vamos a área voltar Vai perigüe meu pai Escundo No terreiro de ferro velho e iaiá A mulher vai me zar望a Na expressão do teu olhar foi que senti Que me amavas, eu não podia, não podia fugir Na expressão do teu olhar compreendi Que precisava do carinho Que nunca senti Os teus lindos olhos encantadores de um quê das flores Rosas formosas com o brilho do orvalho Da manhã calados seremos Transmitindo um tom de veneno Me atraías, olhar sedutor Cadê o antigo olhar que há tempos conheci? Sedução do olhar que pressenti cheio de calor Deus criou a beleza na mulher Vem o tempo e destrói a obra do Criador E Deus criou a beleza na mulher Vem o tempo e destrói a obra do Criador Na expressão do teu olhar foi que senti Que me amavas, eu não podia, não podia fugir Na expressão do teu olhar Na expressão do teu olhar compreendi Que precisava do carinho Que nunca senti Os teus lindos olhos encantadores de um quê das flores Rosas formosas Rosas formosas com o brilho do orvalho Da manhã calados seremos Transmitindo um tom de veneno Me atraías, olhar sedutor Cadê o antigo olhar que há tempos conheci? Sedução do olhar que pressenti cheio de calor Deus criou a beleza na mulher Vem o tempo e destrói a obra do Criador E Deus criou a beleza na mulher Vem o tempo e destrói a obra do Criador Vem o tempo e destrói a obra do Criador Oh, alma pecadora, se você quiser Vem ver o meu fim Eu em vida estou vendo tudo Que você já não gosta de mim Se a luz dos meus olhos apagar Você vai ter muito o que lembrar Eu lhe trato E você me maltrata Eu, eu peço a Deus a vida pra você E você pede a Deus que me mate Antes você fosse atendida Seria alívio para mim Eu descansava desta vida E dos meus sofrimentos Os tempos é a luz dos meus olhos E a luz dos meus olhos apagar Não, será preciso chorar Não, será preciso chorar Você vai ter muito o que lembrar Você vai ter muito o que lembrar Se a luz dos meus olhos apagar Você vai ter muito o que lembrar Eu lhe trato Eu lhe trato E você me maltrata Eu, eu peço a Deus a vida pra você E você pede a Deus que me mate Antes você fosse atendida Seria alívio para mim Seria alívio para mim Eu descansava desta vida E dos meus sofrimentos E dos tempos é a luz dos meus olhos Se a luz dos meus olhos apagar Não, será preciso chorar Oh, a pecadora Se você quiser Vem ver o meu fim Eu em vida estou vendo tudo E você já não gosta de mim Se a luz dos meus olhos apagar Você vai ter muito o que lembrar Se a luz dos meus olhos apagar Você vai ter muito o que lembrar Você vai ter muito o que lembrar Eu classificado